Estamos aqui no canal do Instituto de Economia com o programa Crises, Impacto da Covid-19 e hoje a gente vai ter um programa um pouco diferente, que é para vocês conhecerem a experiência de três doutorandos do IEA que estavam ou estão no exterior fazendo o doutorado de sanduíche e eles vão contar um pouco para a gente a experiência que eles tiveram nesse período da Covid, quando eles estavam lá antes disso acontecer, obviamente, foram pegos de surpresa e a gente tem três doutorandos aqui. O primeiro que vai falar para vocês é o Matheus Viana, ele vai explicar onde ele estava e como foi, o Matheus já voltou, ele voltou no meio da pandemia, ele vai contar um pouco também essa experiência, como foi voltar no meio da pandemia. A gente tem também a Natácia Nascimento, que vai contar um pouquinho para vocês, ela ainda está fora, ela está na Inglaterra e o Gabriel Aydar, que também está nos Estados Unidos, eles dois vão depois contar um pouco a experiência que está sendo estar fora nesse momento da pandemia. Então eu queria pedir para vocês, começando pelo Matheus, para contar um pouquinho do que vocês estavam fazendo, que universidade vocês estão, ou estavam, com quem vocês estavam trabalhando, os professores com quem vocês interagiram, um pouquinho do tema de vocês de tese, também para as pessoas conhecerem um pouco mais e depois contar como é que foi essa experiência pessoal de vocês de estarem fora do Brasil, justamente quando começou toda essa, toda a pandemia da Covid-19. Então, Matheus, queria que você começasse aí contando um pouquinho para a gente como foi. Bom, obrigado pela oportunidade de poder falar e discutir um pouquinho esse tema que está afetando a gente. Eu sou Matheus, eu estou no quarto ano de doutorado, estava fazendo o doutorado de sanduíche num país que foi bastante afetado, estava exatamente na Itália. Infelizmente, eu não estava no epicentro da epidemia na Itália, estava em Pisa, na Escola Superior de Santana, com o Andréa Roventini, trabalhando um pouco, já quase no final, no desenvolvimento da minha tese de doutorado, que é em política monetária e taxa de juros no modelo de simulação nacional, que a gente já conhece bem. Então, eu fiquei lá de setembro até, iria ficar até o dia 4 de abril, mas aí por conta de todo o problema, de toda a crise que surgiu, eu acabei voltando um pouco antes. Acabei voltando, antecipando um pouquinho a minha volta e foi isso. Matheus, eu podia contar um pouquinho como foi a sua volta. Foi bastante, foi uma aventura, assim, porque... Então, essa é a parte boa, a parte da aventura que é a parte boa. É, foi num momento, talvez, de maior incerteza da crise, logo no início, quando a Itália ainda estava muito afetada já e os outros países ainda não estavam, talvez, entendendo o impacto ou sentindo, de fato, o impacto da crise. Então, eu tinha muita incerteza, tinha muita incerteza se o voo que eu tinha marcado para o dia 4 de abril ia realmente acontecer, se as fronteiras iam estar abertas da União Europeia, se as fronteiras do Brasil iam estar abertas, se eu iria conseguir voltar. Se eu não conseguisse voltar, como é que eu continuaria na Itália, no meio de um país já em epidemia, com algumas políticas de quarentena já implementadas, com que dinheiro, porque a bolsa, o doutorado, exatamente, já tinha acabado. Então, eu fiquei realmente numa sinuca, numa incerteza de saber se eu ia conseguir voltar, se eu não ia conseguir voltar, até que eu tomei a decisão, depois de, já de 15 dias de quarentena imposta pelo governo, dentro de casa, achei melhor voltar, porque a minha percepção era que se eu deixasse, eu alongasse um pouco mais, se eu tentasse voltar na data que eu tinha planejado, talvez eu não conseguisse voltar. Então, assim que surgiu uma oportunidade de voltar, o voo foi antecipado, aí eu consegui, a Capes fez alteração no voo, felizmente, sem nenhum custo adicional. Então, isso aí não gerou problema, só que foi também super em cima da hora, porque eu decidi isso numa quarta-feira, à noite, mandei isso para a Capes, a Capes respondeu numa quinta-feira, já no final do expediente, e o voo era sexta-feira de manhã. Então, foi super em cima da hora, mas, felizmente, deu tudo certo, passei pelos procedimentos de segurança, tanto nos aeroportos de Pisa, quanto de Roma, tive que assinar documentos, fizeram controle de temperatura, só podia entrar um avião nos aeroportos de máscara, o avião foi super vazio, devia ter, acho que, 30, 40 brasileiros só, um avião inteiro da Itália, mas, felizmente, consegui voltar no dia que, talvez, rolava um boato se as fronteiras do Rio de Janeiro não estavam abertas ou não, mas, felizmente, o voo pousou, consegui voltar, e... só que aí no Rio não teve nenhum controle sanitário, no aeroporto, só que tive controle sanitário na Itália, no Rio, ainda não estava, talvez eles não estivessem ainda tão preocupados quanto nós já estamos. Foi isso. Matheus, foi uma experiência importante. E aí, Natácia, eu queria ouvir um pouquinho de você, você que ainda está na Inglaterra, você podia falar um pouquinho onde você está, exatamente qual cidade, e onde a universidade, um pouquinho também, e contar a sua experiência aí, de estar no meio da pandemia fora do Brasil também. Tá, eu sou Natácia Nascimento, eu também estou no quarto ano de doutorado, estamos todos, somos da mesma turma. Eu vim, depois dos meninos, eu só cheguei em outubro, aqui, início de outubro, eu estou em Londres, eu vim trabalhar com o professor Alfredo Saad, no King's College, no Brasil Institute, do King's College. A minha tese é sobre tributação e desigualdade de renda, principalmente a questão da tributação do patrimônio dos mais ricos, e aí, dentro do King's College, eles têm esse instituto que estuda Brasil, que é, eu estudo mais Brasil, eu faço a comparação com os outros países europeus e desenvolvidos e América Latina e etc. Bom, em Londres, a situação não foi tão caótica, eu estava acompanhando o caos, porque eu e o Matheus e o Foca, a gente é amigo, e, Foca não, desculpa, eu tenho que consertar a chamada de Gabriel, né? Então, eu estava acompanhando a situação, só que aqui em Londres estava tudo muito bem, muito lindo, muito maravilhoso, o Boris Johnson ia todo dia na televisão falar que estava tudo ótimo, que não precisava fazer lockdown, que as pessoas iam se imunizar tranquilamente, que a população, a única coisa que ele pediu foi que quem pudesse trabalhar de casa, que trabalhasse, evitasse pegar transporte público, o transporte público de Londres é bem lotado, é bem eficiente, mas é bem lotado. As aulas foram suspensas temporariamente e alguns eventos esportivos ou shows, essas coisas também foram cancelados, tipo assim, foi cancelado momentaneamente, depois a gente vê o que faz. Isso foi até dia 24 de março, hoje eu completo um mês do lockdown em Londres, até então, até esse dia em março, eu até anotei aqui, Londres, Inglaterra, o Reino Unido inteiro, na verdade, não só a Inglaterra, tinham 8 mil casos e 300 mortes apenas, mas eles estavam testando bem pouco, aí no dia 24 de março, num domingo à noite, o Boris Johnson decretou lockdown total, total, e aí não pode sair de casa, só pode sair de casa uma vez por dia para fazer exercício, e sozinho, ou no máximo com quem mora com você, não pode ter três pessoas, ele já considera aglomeração, as universidades todas suspenderam todas as aulas, agora tudo online, eu estou tendo as reuniões do meu grupo de pesquisa online, todos os eventos que estavam suspensos agora foram definitivamente cancelados, e só pode sair para ir no mercado, e na farmácia, ou no hospital. E mesmo no mercado e na farmácia, tem fila, tem limite de compra de número de itens por pessoa, a fila fica do lado de fora, tem sempre dois metros entre uma pessoa e outra, não é obrigatório usar máscara, eu, por exemplo, não estou usando muito, mas todo mundo na rua quase está usando, eu saio de casa duas vezes por semana, mais ou menos, normalmente uma para ir no mercado, aproveito e dou uma voltinha, e uma para ir no parque, para ver um pouco de ar livre, porque agora finalmente parou de chover nessa cidade, mas... E assim, quando você vai no parque, você vê que tem bastantes pessoas, mas as pessoas estão respeitando bem o isolamento, as pessoas ficam longe umas das outras, por exemplo, aqui tem muito banquinho nos parques, as pessoas pulam um banquinho um do outro para sentar, você só vê quem está junto, casal, provavelmente mora junto, e famílias, pais com crianças, mais que isso você não vê, tem policiais no parque, na rua o tempo todo, falando para as pessoas se dispersarem, falando que, por exemplo, outro dia eu estava no parque, tinham três meninas sentadas no chão fazendo piquenique, o guarda deu o esporro nelas, falou, não é para fazer piquenique, é para sair para fazer exercício, ou para ir no mercado e na farmácia, aí ele mandou todo mundo, dispersou, enfim, mas aparentemente está tranquilo, e o próprio Boris Johnson pegou o coronavírus, ficou internado na UTI, mas já saiu, já voltou a fazer os seus belos pronunciamentos na televisão, então estamos aí. Ah, outra coisa que eu queria me ensinar, o metrô de Londres, fecharam 40 estações, do metrô de Londres, principalmente as que dão acesso a parques e museus, os museus também estão todos fechados, agora sem data para voltar, eles fecharam todo o Overground, que é o sistema de transporte em cima, como se fosse um VLT da vida, eles fecharam os metrôs 24 horas, que funcionam no final de semana, eles mandaram fechar todos os bares, que até já 24 de março, não estava nada fechado, você podia entrar, tinha limite de pessoas dentro do bar, mas não podia entrar, e depois disso fechou tudo, e fechou o metrô de madrugada, e agora o metrô também demora de 10 a 15 minutos cada trem para passar, e isso é bastante tempo aqui em Londres que passa o metrô muito rápido, então acho que isso também, e outro dia eu peguei o metrô e não tem ninguém, tinha eu e o metrô inteiro aberto, os vagões estão todos abertos, tinha eu e outra pessoa lá na frente, então acho que o pessoal está respeitando bastante o isolamento. Excelente, Matássia, obrigada. E você, Gabriel, você que está no epicentro atual, o Matheus estava no país que era epicentro, a Natássia é um lugar que era um pouco menos grave, mas também a gente sabe que foi grave, mas o Gabriel está no atual epicentro, então você pode contar um pouquinho aí para a gente. Oi pessoal, meu nome é Gabriel, para quem me conhece como foca, meu nome é Gabriel Aydar, a gente não sabe disso, eu estou aqui então em Nova York, onde se tornou o epicentro da pandemia, eu estou aqui desde agosto do ano passado, eu estou no Instituto de América Latina, da Universidade de Colômbia, o professor que é meu sponsor aqui é o Thomas Trebat, e a minha tese, na verdade, eu saí do Brasil para estudar somente política fiscal, em países periféricos, no Brasil, mas aqui também expandi um pouco para o estudo da política monetária em contexto de economia aberta. Bom, a vida aqui mudou, como em todos os lugares do mundo, e afetou bastante, eu vim para cá com a minha família, eu sou casado, tenho um filho de quatro anos, então o que adiciona aí um pouquinho de complexidade, pela quarentena e um pouco da angústia que a gente vive aqui, a gente teve uma questão pessoal muito importante, porque eu vim para cá para ficar até fevereiro, a minha volta estava agendada para março de 2020, e aí antes, muito antes de começar, quer dizer, já tinha começado os casos de coronavírus na China, mas a gente ainda achava que podia não vir, que aliás é um fato curioso, como a grande maioria das pessoas demorou demais para entender, aqui nos Estados Unidos é brutal, como não foi só o Trump que demorou muito tempo, absolutamente todo mundo aqui, talvez com exceção de quem já previa outras pandemias e tal, mas assim, todo mundo demorou muito para entender, e eu em dezembro do ano passado pedi a prorrogação para a CAPES, da minha estadia aqui até agosto, então, hoje atualmente eu não tenho passagem de volta, porque quando eu ia remarcar a passagem foi quando estourou todo o problema, e está praticamente impossível marcar uma passagem de volta, então no presente momento eu estou sem passagem para o Brasil, mas felizmente, primeiro a CAPES está sendo, acho que isso é importante dizer nesse vídeo, pelo menos na minha experiência pessoal, os técnicos e as técnicas da CAPES foram muito legais, muito atenciosos, muito preocupados com os pesquisadores brasileiros que estão no exterior, eu acho que assim, na medida do que eles conseguem fazer, na margem que eles têm, eles estão, então, eu não tenho nada a falar, a não ser elogiar, a minha técnica específica da CAPES, me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, me atualiza do seu status aí, para eu saber como você está, então acho que isso é uma coisa que os técnicos da CAPES merecem elogio nesse sentido. Então, no momento eu estou sem passagem de volta, mas se aternovoou regular isso para o Brasil, eu acho que é inclusive, a chance, eu não fico preocupado em voltar ao Brasil, porque eu acho que é muito pouco provável, aliás, eu acho que é até proibido por lei, impedir que o brasileiro, que você volte ao seu país, então isso não nos preocupa tanto, mas nos preocupa fazer uma mudança com família, etc., no meio da pandemia, inclusive no Brasil, então isso, na verdade, foi o que segurou a gente, porque quando a gente, aqui a gente entrou em quarentena no início de março, e aí também, um fato curioso, a gente entrou de quarentena, já tinham, da ordem de, sei lá, 10 mil casos nos Estados Unidos, e só aqui em Nova York, já tinham 300 casos na cidade, o que é relativamente tarde, por exemplo, se você compara no Brasil, quando as pessoas entraram de quarentena, pelo menos a minha família, entrou numa situação bem anterior a essa, a gente já está a 40 e poucos dias de quarentena, e aí a gente fica fazendo a ponta, comparando aqui com o Brasil, para ver qual que é exatamente o melhor momento para retornar, e assim, a vida é, a gente não tem, está todo mundo muito bem, e não tem risco, não teve nenhum problema de abastecimento aqui na cidade, apesar de toda a pandemia, já são, se eu não me engano, mais de 10 mil mortes, tem aqui o, é interessante que o município de Nova York, ele reconhece, que ele subnotifica, então ele fala que tem, mais ou menos, 10 mil mortes confirmadas, e 5 mortes, que muito provavelmente, são de coronavírus, mas eles não tem como confirmar, mas aqui nos Estados Unidos, não teve lockdown, teve só, como no Brasil, só uma dúvida, 5 ou 5 mil mortes, não confirmando? 5 mil. Ah tá, porque apareceu só 5, tá, 5 mil. 5 mil. Então, em tese, você tem 15 mil mortes em Nova York, isso dá mais ou menos, 5 vezes, a queda das torres gêmeas, que eu acho que, se não me engano, foram entre 2 mil e 3 mil mortes. Bom, acho que depois, a gente vai falar um pouco mais, desse aspecto, vamos dizer assim, de onde a gente está, acho que agora, mais falar da ótica pessoal, e assim, eu acho que, assim, o meu grande dilema aqui, tem sido, ficar preso com um filho de 4 anos em casa, né, e ao mesmo tempo, ter que fazer tese, assim, então, eu fico com mais pena dele, do que minha, mas é, é bastante complicado, mas aqui os parques não fecharam, não teve lockdown imposto pelo governo, o governo fechou, é, os serviços não essenciais, assim como no Brasil, mas assim, muita coisa aberta, Nova York, assim, não foi por, Nova York tem uma densidade populacional muito alta, né, e tem como, no Brasil tem uma periferia muito pobre, alguns lugares de bairro muito pobres, que foram muito afetados, mas, no geral, Nova York parou pouco também, comparado aos outros lugares, talvez no último mês, mas assim, eu saía na rua, quando começamos a ficar de quarentena, a gente saía na rua, tinha muita gente, eu moro perto da, aqui, eu moro na parte norte da ilha, mas perto da Broadway, né, que a Broadway sobe quase até o final da ilha, muita gente na avenida, muita gente, assim, eu andava, assim, pessoa tomando café, conversando no celular, com, sei lá, mil casos na cidade, já, então, assim, mas é isso, estamos aqui. Natácia, você queria falar alguma coisa, né? eu esqueci de mencionar que a minha bolsa terminaria em março, que é quando terminou o meu, o meu, meu período de pesquisa aqui, dia 24, decretou lockdown, então, eu tinha uma passagem para voltar, eu ia viajar agora em abril, ia voltar depois, as viagens foram todas canceladas, e para quem teve a bolsa terminada em março, a CAPS, automaticamente ofereceu estender por 60 dias, bastava que você enviasse um documento dizendo que a sua universidade está fechada, que o seu orientador daqui e do Brasil concorda que você fique, você vai continuar a sua pesquisa, obviamente, e que, como está a situação na sua cidade, então, eu mandei o documento dizendo que o Boris Johnson decretou lockdown, o documento do King's College falando que estava fechado, e aí, nisso, a CAPS estendeu minha bolsa abril e maio, e aí, depois, eu tinha um voo para 7 de maio, que foi cancelado, e remarcaram para 12 de maio, que foi cancelado, e agora eu não tenho voo, então, assim, muitos amigos meus voltaram já no finalzinho de março, pelo mesmo motivo do Matheus, com medo de não ter voo para casa depois, dois ou três estão perdidos aqui, que nem eu, a gente está aqui em casa esperando, ver quando é que vai ter avião para voltar para casa, mas, estamos aí. Acho que o Matheus teve uma diferença, que a sua bolsa acabou em fevereiro, né, Matheus? É, na verdade, essa extensão que a Natássia comentou, que a CAPS deu, ela foi anunciada no dia seguinte que eu decidi voltar, eu já tinha decidido, principalmente pela questão financeira, porque não saberia como é que ia ficar, por quanto tempo ia ficar, e como é que ia ficar financeiramente, então, não existia ainda essa possibilidade da extensão, mas aí eles decretaram isso no dia seguinte que eu decidi voltar, porém, eu não sei se eu estaria habilitado a receber a extensão, porque oficialmente a minha bolsa seria acabada já em fevereiro, e o que o documento da CAPS diz é que os bolsistas que, cuja bolsa terminaria em março, poderiam, como é o caso da nossa, março e abril, poderiam ser estendidos. Na dúvida, foi melhor eu ter voltado. Não, ótimo, foi bom que você voltou, está bem, não teve nada, já passou o seu período de quarentena no Brasil, mas o Brasil já está agora mais tranquilo. Aí eu queria ouvir de vocês agora um pouquinho, acho que eu tenho conversado bastante com os três, até menos com o Matheus, que era com quem eu deveria estar mais conversando, por uma questão de orientação, mas a gente tem conversado também mais por e-mail, até mais com a Natácia e com o Gabriel, a gente falou recentemente um pouco, vocês contaram experiências das políticas econômicas que estão sendo feitas, e aí eu queria, começando também pela Natácia agora, você falasse um pouquinho das políticas econômicas, e como está sendo a repercussão disso aí na Inglaterra. Bom, aqui na Inglaterra, a primeira coisa que eles fizeram foi, aqui sempre o home office já é bastante comum, e agora eles permitiram que quem estivesse de home office, as empresas pudessem dispensar o funcionário um dia por semana, e aí paga 80% do salário só, e funcionários que seriam demitidos, o governo pediu para as empresas manterem em suspenso, então esses funcionários estão março, abril e maio sem trabalhar, mas ainda contratados pela empresa, só que quem paga o salário na verdade é o governo, que paga até 80% do salário no valor de 2.500 libras. Isso para quem estava trabalhando normal. Para quem não estava trabalhando, o governo também liberou muitos auxílios de família, mesmo para quem estava ilegal aqui, o que não é comum, eles liberaram o NHS, que é o SUS daqui, para todo mundo, mesmo para quem é imigrante ilegal, o que também não é comum, eles pediram que os aposentados do NHS voltassem a trabalhar, inauguraram dois ou três hospitais de campanha, e prometeram créditos, acho que 5 bilhões de libras, para as empresas pequenas, para manterem o negócio rolando, então por enquanto é isso que está acontecendo, e acho que está mais ou menos funcionando. Acho que você tem até uma roommate, que recebe um desocínio, não é? Sim, meus dois roommates, na verdade eu moro com dois, um, os dois estavam trabalhando de casa já, antes do lockdown, um está nessa suspensão de um dia por semana, então toda sexta-feira ele não trabalha mais, a semana dele agora tem quatro dias, e o outro está nessa suspensão de dois meses, então ele está em casa, pintando a casa, fazendo vários trabalhos domésticos, e mais o governo está pagando o salário para ele, até 2.500 libras, então os dois estão aqui, está funcionando assim. Não, ótimo. E foi bem rápido, né, Atássia, que foi implementado isso? Foi super rápido, inclusive isso foi implementado antes de implementar o lockdown. Em janeiro, eu acho, o Reino Unido bateu o recorde de números de empregos criados, então acho que eles querem manter esse número, eles querem manter a população ativa, e mais que isso, eles querem manter um consumo. Aqui sempre foi muito comum fazer compras pela internet, o pessoal continua fazendo compra online, então o número de deliveries aumentou muito mais, porque o pessoal já não está mais saindo, então tem muita gente que não estava trabalhando, começou a trabalhar como delivery, ou muita gente, por exemplo, que era Uber, voltou a, não está mais fazendo Uber, está trabalhando como delivery agora, no mesmo esquema. E eu achei incrível, porque eles estavam mais preocupados com a economia do que, mais ou menos, com a saúde das pessoas, porque eles demoraram a decretar o lockdown, porque eles estavam achando que tranquilo, todo mundo vai se imunizar e ok. E aí quando, de repente, eles se deram conta dos dados, eu acabei de checar agora os números, aí sim, eles resolveram decretar, fechar, e fechou do dia para a noite, e fechou tudo. Porque até então, assim, eles tinham fechado as universidades e as aglomerações, mas o resto estava tudo funcionando. Do dia para a noite, fechou loja, fechou café, fechou absolutamente tudo, do dia para a noite, e agora a gente está com 140 mil casos, mais ou menos, 4 a 5 mil novos casos por dia, e 20 mil mortes já confirmadas, no momento, no Reino Unido todo. Sim, foi uma decisão centralizada, no caso da Inglaterra. É uma decisão centralizada, o parlamento em Londres, que decide para a Inglaterra, para o país de Gales, para a Escócia, e para a Irlanda do Norte. E as fronteiras não estão oficialmente fechadas entre as Irlandas, elas nunca tiveram, na verdade. Então, mas fora isso, não está pousando avião nenhum, não está entrando ninguém, não está saindo ninguém, está tudo... Gabriel, e você? Como é que foi estar saindo nos Estados Unidos? Olha, então, do ponto de vista da saúde aqui, todo mundo sabe, o drama que é a saúde americana, que não existe um sistema universal de saúde, e, enfim, é totalmente, quase tudo privado, praticamente, e muito complicado. Então, do ponto de vista da saúde, eles tiveram, o fato de Nova York ter se tornado o epicentro, é curioso, porque em Nova York, pelo menos o que eu li, é a cidade, ou a região, se for contar o estado, com mais disponibilidade de oferta de saúde, e aqui tem os hospitais estaduais, quando a gente vê as imagens do Queens e do Brooklyn, que são os dois hospitais, pelo menos acho que mais aparecem na mídia, com aquelas cenas bem alarmantes, são hospitais estaduais. Então, o governo do estado, com vista da saúde aqui em Nova York, por exemplo, ele abriu tratamentos para todo mundo, tendo ou não plano de saúde, poderia ter um plano de saúde aqui do estadual também, que é super barato, mas mesmo quem não tivesse, eles liberaram. Mas, claramente, se isso fosse ter, porque o colapso americano é muito concentrado em alguns locais, claramente, se isso fosse espalhar, eles não têm. Até a parte de dados, eles têm problema, porque eles não têm um sistema centralizado, a vantagem de você ter um sistema de saúde centralizado, como no Brasil, por exemplo, é que você tem mais acesso à informação em tese, ou pelo menos você quiser ter, e organizar essas informações, e aqui é mais difícil, você não tem essas informações. Mas, do ponto de vista da economia, aí é impressionante, porque o baque que foi enorme, e a resposta veio depois, um pouco do que as pessoas, depois da quarentena, então, todo mundo deve ter recebido aquele gráfico pelo WhatsApp, com a curva de pedidos de seguro-desemprego aqui, um negócio astronômico, que nunca foi visto na história aqui do país, porque, obviamente, todos os lugares fecharam, todo mundo foi, todas as prestações de serviço, praticamente fecharam, então, teve muito desemprego, e a resposta do governo americano, aí impressiona pelos números, porque, eles, logo que começou, que o Trump reconheceu, foi nos primeiros 10 dias de março, que ele reconhece, uma espécie de estado de calamidade, decreta a emergência nacional, na hora, essa decretação libera 50 bilhões de orçamento, 50 bilhões de dólares, só essa canetada, aí depois, teve um pouquinho de discussão, mas eles aprovam, os 2 trilhões, o congresso aprova, e aí, nesses 2 trilhões, que tem aquela renda básica, que eles aprovaram aqui, que é, 1.200 dólares, para todos os americanos, todos os americanos, se não americanos, aí, os não americanos, são os que tem green card, aprovaram 1.200 dólares, para os americanos, quem ganha abaixo de, 100 mil dólares por ano, todo mundo leva, todo mundo vai receber na sua casa, você tem que aplicar lá, mandar, mas assim, é simples, e você recebe o cheque na sua casa, de 1.200 dólares por pessoa, então, um casal recebe 2.400, e você ainda recebe 500 adicionais, para cada filho, abaixo de 17 anos, que você tem, e além de, eu acho que assim, o principal que eles colocaram, apoio de estímulo, foi nisso, e numa, num crédito, para pagar a folha de pagamento, de empresa, e que na verdade, esse crédito, se converte em subsídio mesmo, em fomento, porque ele, a empresa que provar, que pegou esse dinheiro, para pagar, qualquer que seja a sua conta, não precisa ser só a folha de pagamento, pode ser, pagou aluguel, do estabelecimento, alguma coisa do gênero, ela não precisa pagar de volta, o financiamento, então acaba, se transfere, num subsídio mesmo, e ontem, eles aprovaram aqui, a Câmara, passou na Câmara, já tinha vindo do Senado, mais um apoio, de 500 bilhões de dólares, que é para, reforçar esse fundo aí, para pagamento de folha de empresa, que na verdade, é para média e pequena empresa, então assim, esse está sendo, acho que o principal apoio, só que assim, a economia aqui, afundou, é difícil avaliar, enfim, eu não, 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 não acompanhei os dados, porque são as coisas, os últimos, esses estímulos vieram nos últimos 10, 15 dias, eu não sei se isso, com certeza aliviou, mas eu não sei em que medida que, que faz diferença no meio dessa depressão, mas assim, em termos do PIB, é mais ou menos 10, 11% do PIB, que já foi feito, provavelmente vai vir mais coisa, porque esse pacote que saiu ontem, ninguém estava prevendo, começou essa discussão muito recente, porque consumiu todo o recurso, que eles tinham destinado, para esse pagamento, para esse financiamento, convertido em subsídio, para as empresas, e o FED, mas aí é um capítulo à parte, porque o FED, mais uma vez, ele está injetando liquidez, assim, de uma maneira, ainda maior do que fez em 2008, agora, fazendo financiamento direto, para a empresa, não só comprando os títulos, fazendo um empréstimo mesmo, enfim, bastante coisa nesse sentido agora. Ótimo, Gabriel, é interessante ver um pouco as diferenças, das políticas, entre a Inglaterra e os Estados Unidos, tanto em volume, mas também no tipo de preocupação, então, é bom, se dois relatos, não sei se Matheus quer complementar, alguma coisa também da Itália. Não, posso complementar um pouquinho, eu acho que, posso estar enganado, talvez, mas, eu acho que no mundo ocidental, a Itália talvez tenha sido o primeiro país a implementar a quarentena de uma forma efetiva, então, eu acho que pegou não só os italianos, como os outros países de surpresa. E, quando eu estava lá, ainda era no início da crise, eu acho que não tinha-se a percepção do impacto econômico, que não só a crise, como as quarentenas e as medidas de saúde causariam. Então, não se debatia isso na época na Itália, a preocupação era realmente saúde, era conter o crescimento dos mortos, conter a disseminação da doença, fechar, proteger os italianos. E, a minha impressão é que, por mais que tenha sido de surpresa, os italianos perceberam isso na veia e entenderam e respeitaram as quarentenas assim que foi decretado. Foi tudo muito rápido, assim como a Natácia falou do Reino Unido, foi tudo muito rápido. Foi num domingo, foi quarentena na Lombardia, na segunda, todas as universidades estavam fechadas, na terça, estenderam a quarentena, na quarta-feira, fecharam todos os negócios no país inteiro. Foi coisa desse tipo. Foi muito rápido. mas, pelas duas semanas que eu fiquei de quarentena lá, eu saía uma vez por dia para correr sozinho numa área sem ninguém, já à noite. Movimento na rua, zero. Pisa, que o Esther conhece também, é uma cidade bastante movimentada, apesar de pequena. Eu tive até uma sensação muito estranha, porque a Itália é um país muito vivo, e um dia que eu andava na rua depois de voltar no mercado, era um clima pesado, um clima de silêncio, loja fechada, um clima muito tenso, muito triste. Eu fiquei realmente muito triste pela situação do país, mas eu acho que os italianos entenderam bem. Aí já a questão econômica, talvez eu esteja um pouco desatualizado, porque já tem quase 40 dias que eu voltei, então talvez a questão econômica eu já saiba mais do Brasil do que da Itália, mas aí a questão do Brasil eu acho que foge ao escopo desse vídeo, já tem bastante que discute o caso do Brasil. Só um complemento para a gente comparar experiências, eu não sei no Reino Unido e na Itália, mas é curioso que nos Estados Unidos a direita e a esquerda ninguém comenta se isso vai ser um problema de dívida, de déficit, se vai faltar dinheiro, etc. a discussão é como gastar, então a direita quer dar mais isenção tributária, desoneração tributária e a esquerda quer colocar mais obrigação para as empresas, quer dar mais transferência de recursos para as pessoas, ajudar mais a saúde, etc. Mas assim, ninguém tem uma discussão de, nossa, como que a gente vai financiar, como a gente vai pagar, isso não é um problema aqui comparado a algumas instituições que a gente vê no Brasil. Então, complementando o que o Gabriel falou, aqui também não tem essa discussão, aqui todos os partidos se uniram e estão todos apoiando a mesma coisa, então, na verdade, aqui quem está financiando é o próprio Bank of England, que seria o Banco Central, eles estão financiando, eles estão imprimindo tudo e financiando, comprando os títulos do governo para financiar isso, então, o governo lançou um pacote anticrise de 13 bilhões de libras, que é bastante dinheiro, sete para o mercado de trabalho e cinco para o sistema de saúde deles, e aqui não tem essa discussão de direita e esquerda, não, todo mundo se uniu, inclusive o Partido Escocês, que estava em uma briga ferrenha com o Boris Johnson por causa do Brexit, aquela história toda, acabou, passou, está todo mundo unido de novo. É, não, e até o Boris Johnson fez uma declaração sobre o sistema de saúde, né, bem bonita quando ele saiu lá da UTI, né? É, aqui toda quinta-feira, à noite, oito horas, todo mundo vai na janela e bate palma, começou com a história do sistema de saúde, mas agora é para todo mundo, né, os entregadores e tudo, então, sim, está bem legal isso. aqui também, sete da noite, todo mundo bate palma, mas aqui eu acho que é mais o pessoal da saúde que eles falam, mas, enfim. É, aqui a rainha fez um pronunciamento, coisa que ela raramente faz, ela faz um pronunciamento anual no Natal para as pessoas, mas pronunciamentos especiais, acho que foram quatro ou cinco que ela fez na vida, ela fez um muito bonito, comparou com a época da guerra, quando ela disse que as crianças foram retiradas dos lares para salvar, e porque, quando ela era adolescente, eu acho, falou para as outras crianças do Reino Unido por que que estavam tirando as crianças de casa, e agora ela falou de novo isso, e que ela está muito orgulhosa dos britânicos, dos britânicos dessa geração serão tão fortes quanto todos, e que, no fim, ela termina falando que a gente vai ver dias melhores, que ela tem certeza que a gente vai ver dias melhores, como ela viu antes, então... E ela que é highlander, vai ver mesmo. Ela é. Matheus, acho que tem uma coisa, que você até poderia comentar rapidinho, que eu acho que tem uma diferença importante entre a Itália e os Estados Unidos e a Inglaterra, que a Itália não tem moeda própria. Então, acho que a Itália também tem uma dificuldade maior de fazer rapidamente uma medida. Acho que também tem esse outro lado, que a Itália demorou um pouco, não só porque é a preocupação em história da saúde, mas porque também não é tão fácil mobilizar recursos na Itália. Embora, só uma coisa, antes de você falar, quem tiver curiosidade sobre o caso da Itália, a Célia, que é professora que está na Itália também, tem um episódio da Célia, ela fala, ela comenta algumas das políticas, como ela ficou, ainda está lá e ela está em Florença, ela comentou bastante das políticas, é quem tiver curiosidade depois pode olhar lá, mas só se você quiser comentar isso rápido, Matheus, e aí acho que vocês podem já, se quiserem fazer uma última falazinha de despedida aí, que eu acho que já está ótimo aqui a nossa conversa. É, a Itália tem esse problema adicional, não só isso, como já era uma das economias mais enfraquecidas da União Europeia, e é uma economia também que depende muito do turismo, depende muito das viagens, que com certeza em pós-crise vai ficar prejudicado, então eu espero que a Itália consiga se recuperar com as medidas que forem feitas, eu espero que os italianos se recuperem o mais rápido possível, assim, fica o meu desejo pelos sete meses de uma experiência excelente que eu vivi lá, e eu fiquei muito triste pela saída repentina numa situação tão complicada, então fica o meu desejo pela melhora de todos os italianos e obviamente do mundo e de todos os brasileiros também que estão sofrendo com isso. Deixo aí na participação. Natácia, quer fazer alguma última fala rápida? Não, basicamente é isso, eu estou aqui esperando quando é que o espaço aéreo vai abrir para poder voltar para casa, e confiando na rainha, eu acho que a gente vai se encontrar de novo um dia, em breve, espero, em breve. Sim, pessoalmente, né? Pessoalmente, é. Gabriel, cadê o Miguel? Não está aí, não? Não, o Miguel, ele está fazendo a missão de casa dele no iPad. Mas é isso, obrigado aí, Esther, os colegas, está sendo muito chocante, assim, né? Acho que para nossa geração, talvez para todas as gerações, não sei se, talvez uma crise só comparável talvez às guerras mundiais, né? Está sendo muito chocante ver isso aqui de Nova York, né? Nova York tem uma espécie, né? Desde o 11 de setembro aqui, eles se dizem traumatizados, né? Então, eles vivem sempre esperando uma tragédia, assim, no próprio prédio, aí não tem nada a ver com o setembro, acho que tem nada a ver com a Guerra Fria, tem um abrigo antibomba nuclear, né? Isso me chocou desde a primeira vez que eu cheguei aqui, né? Falei, poxa, mas... Enfim, mas assim, eu acho que vai demorar para a gente sair de onde a gente está, desse jeito que está, mas a gente vai sair, né? E espero estar de volta saudável e feliz ao Brasil. Sim, a gente vai se encontrar em breve, pessoalmente. Obrigada, gente, pela fala, foi ótimo, bom saber que vocês estão todos bem também, né? E Matheus, que voltou bem também, a gente vai se falando, tá bom? Tá bom. É isso. Obrigada aí pela fala de vocês. Obrigada. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.